A minha televisão, a minha televisão, a minha televisão. Ele levou tudo. Ele tá sambando. Sambando. Que maravilha. Olha a loja, tá pulando em cima do meu sofá, não acredito. Oi, oi, pessoal. Oi, oi. Hoje estamos aqui com a família... Rocha. Lucas Rocha, gente. Nós saímos de casa, lá de longe, pra vir aqui conhecer onde mora a família Rocha. A gente tá curtindo muito com essa família. A gente queria saber com eles se é verdade que o Fênix e o Coringa aparecem aqui de verdade. É claro. Verdade, eu quero saber também. Então, pessoal, inclusive, tem um tempinho que eles não aparecem aqui e provavelmente eles sabem que vocês estão aqui e provavelmente vai aparecer, tá? É mesmo, é? Ah, a gente tem essa preocupação mesmo, sabe? Porque o nosso, o Coringa, tem aparecido muito. E eles são ciumentos. Eles sabem que tem visita, aí eles querem vir atrapalhar. Legal. É verdade. O Coringa tá sempre apontando, né? Porque já apareceu na nossa casa, já seguiu a gente até o shopping. Hum, bonito, né? Deixa eu ver aqui. É, o que vocês estão, né, seus danadinhos? Hum, Gabi, Pietro, Lucas... Peraí, Lucas? Eu conheço esse menino de algum lugar. Na verdade, eu conheço essa família de algum lugar. Na internet. Hum, é aqui que eu vou trollar, então. Eu vou trollar essas duas famílias ao mesmo tempo. Espera só. O Coringa parece muito lá. E quando do meio, às vezes, ele vem e segue a gente, não é, Gabi? Sim. Uma viagem foi longa, assim, a gente tá bem pra eu fazer ter vindo aqui. Agora eu fui passar a maior, o Coringa de lá encontrou o Coringa da... Gente, eu escuto aí, vocês escutaram? Eu ouvi, ó. É alguma coisa aí. É alguma coisa aí. Vem pra cá, pessoal. Vem pra cá. Ai, ai, não é. Vem pra cá. Vem pra cá, gente. Ai, gente, tem que fechar a porta. Ai, que velho, tem que fechar a porta. Eu falei, eu falei. Hum, cadê eles, hein? Estavam aqui e sumiu. Nossa, que casa bonita. Hum, esse lugar aqui não é estranho, não. Cadê aquele menininho? O Lucas Rocha? A Manu? Não sei. Deixa eu ver essa televisão. No sofá. Cadê o pessoal? Todo mundo sumiu. Morgana, é o nosso Coringa, Morgana. Lá de casa. Eu tenho... Como ele conseguiu entrar aqui? Gente, vamos querer... Nossa, que TV é grande. Eu vou pegar isso aqui tudo pra mim. Eu vou bagunçar essa casa toda. Deixa eu levar as TV lá pra casa. Deixa eu levar. Uepa! Ai, muito pesado. Não vou deixar... Não vou levar, não. Agora o pior de tudo é que ele está invadindo a casa do Lucas Rocha também. E se encontrar outro corinho aqui? Gente, vai fazer bagunça. Não, menino. Ó, se fizer bagunça, eu não vou arrumar, não, hein? Ah, não. Mas você não vai arrumar. Hum, sabe o que eu quero saber? Eu vou ver um pouquinho de TV aqui. Vou aproveitar que estou sozinha em casa. Vou ficar em paz. Não tem ninguém pra trolar mesmo. Essas duas famílias chatas. Vixe, olha o abusado. Ele abusado? Está vendo televisão. Gente. A minha televisão, a minha. Olha. A sua televisão. Ele levantou. Ele está sambando. Hã? Samba, samba, samba. Quer saber? Eu vou lá em cima agora. Eu vou bagunçar um pouquinho aquele quarto deles. Ele vai lá pro seu quarto. É pro meu quarto. Mas ele é muito abusado, esse coringa. Ele é pior que o nosso coringa. Ele é muito pior. É, que é abusado. Vamos ver o que tem lá. Ai, ai. Quase que apago essa luz aqui. Errado. Nossa. O que que tem aí? Lucas, Manu, Gabi e Pietro. Gente. O que? Vocês ouviram outro barulho? Sim. Casa da família Rocha. Mas eu sinto o cheiro de outras pessoas aqui. Olha a pessoa. Olha quem acabou de entrar. Nossa coringa. O coringa dele. Vamos ver. Vamos ver o que temos para hoje. Lá no sofá. Só pra mim. Só pra mim. Será que eles se conhecem? Será que é tudo combinado? Olha lá esse tudo no sofá também. Nossa, nunca dois coringa se batiram nessa casa. Eu acho que ele também está fazendo a mesma coisa. Não é possível, gente. A família Rocha. Tem mais alguém aqui? Onde estão eles? Eu não estou vendo ninguém aqui. Mas eu não sei o que tem nessa televisão. Se tem algo de bom aqui. Ah, mano. Se for um negócio de música. Vamos dançar. Vamos, família. Está dançando. Que isso? Passa, passa, passa. Os coringa daqui eles chamam que eles começam a dançar. Isso. Eu não consigo muito. Muito. Que maravilha. Que maravilha. Olha lá, gente. Está pulando em cima do meu sofá. Não acredito. Não é isso, tia. Espera, espera. Não vem ninguém aqui. Essa cara está muito chata. Vamos embora. Eu vou embora. Fui embora. Gente, foi mesmo. Fui embora. O chaco. Ufa. O nosso coringa está descendo ali agora. Caramba, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Hum, quer saber? Não tem ninguém para trolar. Já fiz uma bagunça lá em cima. Eu vou para casa. Seus bobos. Está indo embora. Alguém tem que ir lá fechar a porta, gente. Eu vou. Bando de metrôs. Eu não queria ficar aqui mesmo. Eu vou para outro lugar mesmo. Tchau. Vai. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Devagar. 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 Ai, gente. Nossa, que tempo. Galera, mais uma vez o coringa chegou aqui. Conseguiu seguir a gente novamente, né? Gente, eu não estou entendendo como ele vem seguindo a gente. A gente nem percebe a estrada, né? Ei, como? Quando a gente vê, ele chega no mesmo lugar que a gente chega. É a nossa sorte que os dois coringa não se encontraram. Porque a gente não sabia o que poderia acontecer, né, gente? Verdade, né? Porque o nosso coringa é o mais vilão de vilão do vilão de todos. Pois é. Já o nosso coringa é mais bagunça, né? Até porque a gente não sabia o que aconteceu lá em cima. Mas é que vocês podem ver depois lá, tá, gente? Verdade. Então, pessoal, depois de toda essa confusão com os coringas, a gente quer pedir a vocês que já deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal. E não deixem de se inscrever no canal da Família Rocha também. Família Rocha. E todos os canais deles que nós já falamos no início do vídeo, tá bom? O link está na descrição desse vídeo. Isso aí, pessoal. E a gente vai deixar um beijão pra vocês aqui. E vamos continuar quietinho aqui pros coringas não voltarem, né, galera? É isso aí, pessoal. Muito obrigada por chegarem até aqui. Tchau, tchau. 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 Venha pular, cantar, dançar e se divertir. Com a Gabi, Pietro e família você pode sorrir. Então vem pro mundo da imaginação. Então vem, tudo termina em diversão. Então vem ser nosso amigo e sorrir. Venha pular, cantar, dançar e se divertir. Com a Gabi, Pietro e família você pode sorrir. Esse canal é pura animação. Fazemos tudo de coração. Desse canal tudo é bem legal.